É evidente que existe o interesse da Venezuela, e existe o interesse muito claro na Venezuela de entrar na Bolívia, até por conta dessa política, a petrodiplomacia que o Hugo Chávez está liderando na região. Existe claríssimamente, mas não é só na Bolívia, existem atitudes do Chávez similares no Uruguai, no Paraguai, na Argentina, então não houve uma direção desse processo pelo Hugo Chávez. E isso foi mais uma fofoca na mídia para tumultuar mesmo esse processo e depois, se eu tiver um pouco mais de tempo, eu falo um pouco mais de Venezuela, mas nesse caso a Venezuela não tem participação direta. E essa outra foca mentirosa, vocês vejam essa foto aqui, a sociedade, tentei ver isso daqui, uma dona de casa, fica completamente alarmada, porque o homem que pode parar o Brasil, Evo Morales. O homem que pode parar o Brasil. Aqui uma foto do Evo Morales com um botijão de gás. Para pouca gente talvez saiba, fora da área do petróleo, que o gás natural é diferente do GLP, o gás de cozinha. O gás de cozinha é o GLP, o gás vem com efeito de petróleo. O GLP é o derivado do petróleo. O gás natural pode vir associado ao petróleo ou não associado. O gás natural é um metano CH4 ou um etano, C2H6. Ele não é um derivado do petróleo. Então, o que aconteceu foi o gás natural. Foi com o gás natural, não foi com o GLP. Então, essa foi mais uma capa aí mentirosa, que induzia a conclusões equivocadas. O Evo Morales não teria nenhum tipo de poder para atrapalhar o comércio de GLP. Bem, aqui um pouco do que aconteceu depois, eu não vou entrar em detalhes, uma foto maldosa também, que apareceu na mídia, né? Ali. Eu não vou poder entrar em detalhes sobre isso. Mas aqui, para vocês terem uma ideia, existe... O fornecimento de gás natural não foi afetado pela nacionalização. Qual que a gente sabe disso também? Nem o preço do gás, nem a quantidade fornecida podem ser afetadas. Por quê? Porque nós temos um contrato supranacional. Eu vou explicar isso em termos gerais, tá? Se a gente estiver jogando no campo do aniversário, se a gente estiver lá atuando na Nigéria, na Líbia, nos Estados Unidos, a Petrobras hoje atua nos Estados Unidos. A Petrobras hoje está querendo comprar refino nos Estados Unidos. A Petrobras hoje quer atuar no bolso do México. A Petrobras está em Angola. Se você estiver num país específico, você está sujeito a lei desse país. Isso é muito claro. Ou seja, se você estiver na Europa, nos Estados Unidos, onde é que seja, você está sujeito a lei desse país. E não fique assim achando que nos Estados Unidos as coisas são mais fáceis. Não são. Pelo contrário. E eles podem mudar a lei a hora que eles quiserem. Isso é uma coisa. Outra coisa, quando você faz um acordo com dois ou mais países de fornecimento de gás, e aquele gasoduto tem que passar por vários países. O que acontece? Nesse caso, é feito um acordo no qual os dois países podem mudar a legislação apenas se os dois quiserem. Ou seja, então, o Evo Morales não pode deixar de mandar gás para o Brasil só porque ele quer. Porque senão ele é sujeito a uma corte internacional. Nesse caso do gasoduto do Brasil-Bolívia, a corte de Nova Iorque. Então, não há como você, unilateralmente, deixar de fornecer o gás, ou de receber esse gás, ou de pagar esse gás. Por isso, existe um contrato que é supranacional. Aí, nenhum país manda mais do que o outro. Então, o que acontece? Você tem aqui 45 dias para discutir, se não chega em nenhum acordo e uma das partes quiser, vamos dizer assim, contrariar o que a Bolívia está pedindo. A Bolívia está querendo aumento do gás, que a Petrobras aumente esse preço que ela paga à Bolívia. Enquanto a Petrobras não quiser, nosso contrato dura até 2019, que é o contrato de 20 anos, que começou em 1999. A Petrobras, se ela quiser, ela não aumenta esse gás de jeito nenhum. A Argentina aumentou o preço do gás dela, entrou em acordo com a Bolívia e aumentou. Por quê? Porque o contrato dela expirou. O contrato dela tinha um período muito menor, era de tempo de validade muito menor. E aí, o contrato expirou, e aí sim, ela aumentou o preço. Ele foi obrigado a renovar, fazer uma renovação de contrato. No caso do Brasil, não. Os preços, inclusive, têm uma fórmula de reajuste que segue, inclusive, os preços internacionais do petróleo. Bem, aqui é apenas para dizer que a Venezuela realmente começou a namorar a Bolívia. Ou seja, a tentar construir uma unidade petroquímica, uma asfaltadora, uma fábrica no Rio Grande para produzir gás. O que o boliviano quer? O Alí vai falar um pouco mais disso. O boliviano quer que esse gás seja usado para o desenvolvimento da Bolívia. Nada mais justo. Eles importam derivados que são nobres. E eles possuem um dos hidrocarbonetos mais nobres que existem, que é o gás natural, menos danoso ao meio ambiente, muito menos do que o petróleo, e não utilizam para o seu próprio desenvolvimento. Um país que tem menos de 10 milhões de habitantes. Menos de 10 milhões de habitantes. Entendeu? Um dos países mais pobres. E é deitado em gás. Ele poderia estar usando o desenvolvimento, né? Bem, e aí fala aí as promessas do Hugo Chávez. Mas o Hugo Chávez está fazendo isso para todo mundo. Todo mundo acompanhou aí o patrocínio que ele teve, que ele deu para a Vila Isabel e acabou ganhando, né? Então, ele está querendo ser realmente um dos líderes da América Latina. Se não, o líder da América Latina. Bem, eu aqui, apenas sorri errado. Eu vou passar rapidamente, tá? Aqui é um depoimento prevê da Petrobras, dizendo que ele já assume a possibilidade de sair do refino. Realmente, o refino na Bolívia para a Petrobras não é muito limitado. As refinariams são muito pequenas, tem uma escala muito pequena na Bolívia. Então, não é um negócio tão interessante. Então, no limite, a Petrobras estaria até disposta em sair do refino, né? Bem, aqui é para dizer que dia de 2 do 7 foram eleitos uns 210 deputados, né? E 45 senadores para a Assembleia Constituinte. Ou seja, agora a Bolívia vai ter a oportunidade de mudar radicalmente a sua Constituição. Mudar para quê? Para, pela primeira vez na história da Bolívia, poder dar um pouco mais... incluir essas populações, né? Indígenas, né? Originárias. A Bolívia é formada por Quétuas, Aymaras, Guaranis e outras comunidades indígenas que, no fundo, nunca foram incorporadas à sociedade real. Ou seja, eram tratadas como uma classe à parte, né? Na verdade, elas nunca tiveram, inclusive, tiraram proveito do desenvolvimento na Bolívia, né? Se transformaram, sim, principalmente a partir da década de 50, em mão de obra mineira ou camponesa. Mas, na verdade, nunca tiraram proveito das riquezas da Bolívia, né? E é uma tentativa agora que eles vão ter de tentar fazer uma nova Constituição, né?